Um importante satélite pode simplesmente não funcionar mais e o preço seria altíssimo. Olha só. O maior satélite de internet do mundo, o Viasat 3 Américas, foi lançado ao espaço há menos de três meses e pode nem chegar a entrar em operação. Isso porque uma falha no dispositivo está inviabilizando o desdobramento da antena, que reflete os sinais do satélite para a Terra. A falha foi confirmada pela Viasat. A empresa vai tentar minimizar o prejuízo, avaliado em 700 milhões de dólares. Entre as alternativas para isso, caso não seja possível corrigir a falha, a Viasat menciona o uso de outros dispositivos para realocar outro satélite da constelação futuramente para dar conta de mais áreas de cobertura de internet. Dentre os focos do Viasat 3 Américas, estão as regiões norte e centro-oeste do Brasil, onde estão as áreas rurais com menor penetração de banda larga no país. O satélite conta com 50 metros de comprimento, metade de um campo de futebol. Ele se destaca também pelo enorme e moderno refletor, feito de polímeros reforçados, fibra de carbono e grafite. A velocidade de objetos interestelares pode indicar de onde eles vieram. E essa é uma percepção bem importante na hora de estudar o nosso Sistema Solar. Vamos ver. Até agora, só conseguimos confirmar dois objetos que vieram de fora do nosso Sistema Solar, o Oumuamua e o 2L Borisov, com características completamente diferentes um do outro. Por exemplo, o Borisov apresenta uma cauda, como um cometa, diferente do Oumuamua, que não tem cauda e apresenta um formato bem estranho. Outra característica diferente entre os dois objetos é a velocidade. E justamente ela está no centro de uma nova hipótese sobre de onde vieram esses corpos interestelares. No caso, o Oumuamua é extremamente rápido. Os pesquisadores apontam que ele pode ter sido um pedaço de um planeta, que foi jogado para o espaço quando a estrela que ele orbitava cresceu monstruosamente, até se tornar uma gigante vermelha. De certa forma, os objetos interestelares ejetados compartilham as características com a estrela-mãe respectiva. E isso significa que eles acabam mantendo também informações sobre movimentos estelares do sistema de onde se originaram, mesmo após serem expulsos. Com o novo observatório Vera Rubin, programado para começar a operar até o final da década, os cientistas esperam conseguir encontrar outros corpos que vieram de fora do nosso sistema solar, para então entender melhor as possíveis origens desses objetos e do que eles são compostos. Legenda Adriana Zanotto